É, as pessoas vão reconhecer essa música que já passava na TV, é um jingle. Então, para encerrar o show, a gente preparou esse jingle em uma versão instrumental. Jingle da Vasp, 1992. Aplausos. 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 A gente agradece também imensamente aos músicos e aos cantores que se apresentaram com seu talento para brilhantar essa noite. Todo mundo nesse palco lutava com carinho e admiração no TEL. Aplausos. 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 A produção desse show é da Pio Produção e Projetos, do Leonardo Escobar e da Natalha Mayer. Aplausos. 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 André Buquerque, Ivan Altman, nas filmagens, Bruno Pornado, na fotografia, Andréia Pedro, no desenho gráfico, e a Vilda por Mídia, na assessoria de inglês. Muito obrigada, irmãos.